Como aumentar o lucro da sua aula que vende? A aula que vende, como vocês sabem, por que esse tema é tão importante? Ela é o coração, um dos recursos mais importantes de um negócio online minimalista. Então, se você dominar aqui a aula que vende, e não só a própria aula, mas entender tudo o que você pode fazer para otimizar e maximizar, potencializar o esforço que você fez, o retorno sobre o seu investimento de tempo, dinheiro e energia para realizá-la, você tem uma chance de, no pós-aula, você até dobrar o lucro que você trouxe dela. Então, ela é realizada no ciclo 2, para quem acompanha a metodologia dos negócios online minimalistas, existem três grandes ciclos. O primeiro ciclo da primeira venda, o ciclo 2, que é onde a gente vai criar um funil minimalista ao vivo e você vai começar a desenvolver previsibilidade em relação às suas vendas. Então, você vai montar um funil onde você vai enviar pessoas para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, você vai comunicar uma aula ao vivo, vai compartilhar os links ali e tal. Essa pessoa vai para a aula ao vivo, assiste a sua aula que vende numa narrativa super poderosa e, no final, você faz uma oferta e realiza vendas. Então, no ciclo 2, é isso que você domina. E no ciclo 3, depois de realizar algumas sessões ao vivo e aprender bastante, refinando ali essa aula que vende, a narrativa, as perguntas, as objeções, você entendendo melhor sobre como o seu público está reagindo ali com o seu conteúdo, você vai otimizando, melhorando, evoluindo essa aula e aí chega numa aula com uma conversão muito poderosa e aí, sim, você coloca num funil minimalista automático. Você coloca uma gravação e começa a rodar essa aula todo o tempo para milhares de pessoas, sem depender da sua presença ali ao vivo, apresentando. Tá?